E aí galera Transamérica, tudo bem? Tá rolando treinamento do Curitiba na tarde desta quinta-feira aqui no Couto Pereira. Muito frio, time do técnico Humberto Louser se preparando para a partida da segunda rodada do retorno da Série B, o primeiro jogo no segundo turno em casa contra o Atlético Goianiense, domingo às 11 horas da manhã. O treinador Alviverde confirmou em entrevista coletiva que o zagueiro Alisson Maia e o meio atacante Rafinha retornam após suspensão, serão titulares na partida contra o Dragão no próximo domingo. Em compensação, o técnico ainda não conta com o retorno do zagueiro Rafael Lima, que já está até fazendo um trabalho específico no campo, também não conta com o retorno do Robson, que também ainda tem etapas a cumprir, segundo o treinador, na recuperação da lesão dele, e também não tem o zagueiro Romércio, teve uma lesão um pouco mais grave no jogo contra a ponte, vai ficar mais um tempo parado. A zaga será formada, não tem dúvida, por o Alisson Maia e Sabino. Já ali do meio para frente, o treinador faz mistério, não confirma se o Elisol começa jogando, se o Rafinha começa jogando aberto ou pelo meio, o fato é que ele será titular. São informações que a gente vai ter que aguardar aí os últimos treinamentos da semana para obter a notícia da escalação do coxa para domingo. Portanto, coxa e Atlético Goianiense com os novos planos de associação ao clube já funcionando. Curitiba espera um público na casa aí de pouco mais de 20 mil pessoas essa partida para largar com o pé direito no segundo turno. É um confronto direto com o Atlético Goianiense e vale a vice-liderança da competência. Transamérica 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 Transamérica